Ah, senhoras e senhores, olá olá a todos, sejam muito bem-vindos aos Novatos, Sassinho, que saudade de fazer um programa com você, nesse momento que a gente mais gosta, eu acho, né, pós March Madness, aquecendo os motores para o NBA Draft, tudo bom Sassinho, saudades? Fala Laza, tudo certo, tudo bom? E começando já, aquecendo os motores para o Draft com aqueles vídeos especiais de prospectos, a análise completa de todos, hoje já vai ser um bem legal, esse Kentucky, que já vai para esse Draft, vai ser bem interessante falar, e todo sábado, todos os Novatos, 8h30 da noite, até o dia do Draft agora, vai ser sempre assim, um prospecto, a gente sempre trazendo pontos fortes, pontos fracos de cada um, vai ser bem legal, e por isso contamos com a galera, né, Laza? Exatamente, assim, a galera tem que vir e deixar aquele like, né, já se inscreve, quem ainda não é inscrito no canal, para não perder nenhum vídeo, porque como você disse, todo sábado até o dia do Draft, falaremos daqui a pouco todas essas datas importantes, vocês que estão aqui conosco, vão acompanhar um prospecto para ficar de olho, quem sabe o BJ Boston pode cair no seu time, você já vai conhecer um pouquinho dele, então você ainda que não deixou o seu like, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, seja membro, se torne membro aqui do Live Basketball BR, para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso grupo do Telegram especial, Leonardo Sassu lá dando Altas Dicas, eu estou lá também conversando, agora, Sassinho, vamos falar de BJ Boston um pouquinho aqui, antes disso, vamos passar a data do Draft, 29 de julho, temos o Combine esse ano, ano passado não tivemos o Combine, acho que foi uma, né, a galera sentiu falta um pouco, que é quando todos os caras que vão para o Draft se juntam ali em Chicago, normalmente 60, 70 jogadores, para treinar, né, tem drills individuais, tem 5 contra 5, então acho que o Combine também vai ser um acréscimo nesse ano, né? Totalmente, né, a gente sentiu muita falta, teve o Combine só de entrevistas, né, e trabalhos mais virtuais, né, que não foram mostrados, né, mas o Combine faz muita diferença, principalmente para jogadores que estão ali naquele meio de Draft e tudo mais, jogadores que estão na segunda rodada, às vezes mostram coisas que os Scouts, principalmente fisicamente, né, a gente vê os testes de envergadura, os testes de velocidade, que são muito importantes para medir o que o jogador pode fazer numa liga profissional, como a NBA, e é muito importante e vai ter isso nessa temporada, então, essencial ter o NBA Combine pensando nesse Draft. E no dia 22 de junho, a loteria também, com cobertura aqui do LiveBest OBR. Transmissão ao vivo, né, igual no ano passado. Exatamente como foi na temporada passada, contigo e Neto, foi muito boa mais uma vez, que a gente vai trazer as posições de cada time dessa loteria da NBA, quem vai ser a primeira escolha mais uma vez, será que o Minnesota vem de novo para a primeira escolha e tudo mais, a gente vai ver tudo isso aí no dia 22 de junho. Vamos falar um pouquinho do DJ Boston, né, que era um dos grandes prospectos e caiu muito no recrutamento. Exatamente, assim, eu acho que a gente tem que destacar esse ponto negativo do DJ Boston de simplesmente desaparecer dos mocs ali de loteria, né, foram 25 jogos para ele, eu acho que o Kentucky teve esse impacto negativo, né, nesse ano, 11,5 pontos de média, 4,5 rebotes, 1,6 assistências. Aqui a gente vai, daqui a pouco, entrar um pouco mais em detalhes específicos do DJ Boston e eu trago as porcentagens de arremesso, que é uma coisa que me intriga um pouco esse lema do DJ Boston, mas é um cara que a gente acompanhava desde sempre em seleções de bases dos Estados Unidos, vinha com um hype muito grande do senior year, principalmente dele, né, jogou em CS, você vai poder falar um pouquinho melhor disso, assim, mas acho que a gente pode trinchar um pouco mais o DJ Boston, você escolhe se você quer falar os pontos positivos ou negativos primeiro dele. É, ele tem também 2 metros e 1, 84 quilos, né, um cara ainda que tem até um dos pontos negativos que a gente vai falar dele, essa pouca massa muscular que ele vai com certeza adicionar, é algo natural para um jogador dessa idade, de 19 anos apenas, né, mas vou começar por esses pontos fortes dele, né, que na minha maneira, dois são os principais, os pontos principais que a gente pode tirar dessa temporada bem irregular, primeiro de Kentucky, né, que foi lamentado essa temporada, e dele, né, que apesar de tudo ainda foi, talvez no mínimo, o segundo melhor jogador do time, ou se não o melhor, junto com o Dave, com o Dave Omitz, né, que foram os dois dos melhores jogadores desse time de Kentucky na temporada, mas pra mim dois pontos são principais, primeiro, o atleticismo, ele é um cara muito atlético de braços longos, de boa envergadura, e isso ele traz como ponto positivo tanto no ataque quanto pro seu jogo na defesa, e aí junto com isso, a defesa muito boa dele, ele tem um potencial pra ser um ótimo defensor, lembrando o Brandon Winger, lembrando o Kevin Duran, por conta dos braços longos da envergadura é muito interessante, ele hoje no college conseguia marcar posição 1, posição 2, posição 3, claro, posição 4 é um pouco mais difícil pela falta de massa muscular que ele tem, mas tem esse potencial também, então no lado do defensivo, é um cara que na NBA pode evoluir bastante e ser um bom defensor. Agora, eu acho que esse ponto que você tocou de ser um bom defensor, eu vejo muito ele também conseguindo ter esse jogo em transição, como você falou, mas eu vejo alguns pontos negativos ainda, eu gostei desses seus pontos positivos, eu vou trazer já alguns pontos negativos do BJ Boston, e a gente falou muito, você falou da questão física dele, muito fraco fisicamente, e isso em Kentucky, você sabe que eu sou um torcedor de Kentucky, gosto de assistir os jogos do time, pra ele, toda vez que ele tinha o primeiro contato, ele já perdia o equilíbrio, né, então a gente vê sempre legal os caras quando vão treinar, treinam com aquelas almofadas, empurrando os jogadores, pra quê? Pro cara se resistir, você ter um certo, aqueles off balance que a gente fala, né, quando o cara vai arremessar desequilibrado, e o BJ Boston não tinha isso, ele era um cara que toda hora perdia o equilíbrio, um cara que não conseguia ter esse impacto, eu acho que com certeza, chegando na NBA, vai ganhar a massa muscular, e vai ajudar ele, eu acho que a gente tava muito, eu tava com muita expectativa em cima dele, a gente sabia que era um cara one and done, né, em Kentucky, mas assim, será que hoje ele não machucou o seu stock draft? Será que ele não declinou? A gente colocava o BJ Boston entre os top 10, daqui a pouco a gente vai falar qual é a nossa projeção aí, mas eu queria ouvir mais de você, porque eu tenho mais críticas ainda pra fazer pro BJ Boston, viu? Ah, o que ele caiu, ele caiu muito, né, primeiro, isso, o ponto de atleticismo e bom jogo de defesa, pra mim, é as principais características boas que ele tem, ele mostrou também um potencial de scorer bem interessante, principalmente criando o arremesso de média distância e tudo mais, é algo que ele pode evoluir bastante, mas o potencial existe, e ele é um reboteiro também, ele teve jogos de mais de 6 rebotes por jogo, numa média geral de 4.5 rebotes, é um cara que ainda pode evoluir nesse ponto, mas ele foi um dos principais reboteiros de Kentucky na temporada, então é outro ponto interessante, mas entrando muito na linha de pontos negativos, essa questão da falta de força, de massa muscular, dificultou muito o jogo dele próximo ao aro, ele tinha muitas dificuldades pra definir próximo ao aro, depois do contato, e esse ponto é interessante, e gerava também muito disso, por conta da tomada de decisões dele, que não é nada boa, é um dos pontos mais negativos que tem do jogo do BJ Boston, a tomada de decisões, às vezes fazia um arremesso de 3 pontos não necessário, às vezes infiltrava quando tinha dois caras na frente dele marcando, então tomava decisões muito ruins. E outro ponto, 1.6 assistência só, é um cara com muito pouca capacidade de playmaker, e num time de Kentucky que não tinha ninguém pra armar o jogo, basicamente, o Devil Mintz era esse cara, e nem é um cara tão muito bom nesse aspecto, o BJ Boston não conseguia se sobressair, porque não tem ainda essa capacidade de armar o jogo, então tomada de decisões, capacidade de playmaker, definição próxima ao aro, 3 pontos bem negativos hoje do jogo do BJ Boston. E claro, aí tu pode entrar lá, mas só vou soltar aqui, o arremesso, que foi lamentável na temporada. É, horroroso, horroroso, né, e só pra não ser tão chato e falar só os pontos negativos, eu acho que ele é um scorer nato, né, como você falou, ao contrário de ser um playmaker, é um scorer nato que exatamente, quando chega na NBA, pode ser um Michael Potter Jr. pro Denver Nuggets, que a gente já falou em drafts passados, que o Potter Jr. era o melhor scorer do draft, por motivos diferentes, né, mas por motivos diferentes que caíram, né, o Michael Potter era por conta da lesão e o BJ Boston porque não conseguiu jogar, né, não conseguiu mostrar nada no Interface. Mas eu vejo que o BJ Boston, daqui a alguns anos, pode se tornar esse cara muito importante pra algumas franquias. Field goal percentage dele, né, as arremessas de quadra, 35%, 30% nas bolas de 3 pontos, e o que me intriga mais é, assim, 78% nos lances livres. Cara, o jogador de NBA não pode errar menos que 80%, no mínimo, no mínimo 80%, a gente sempre fala isso. Agora, o que me chama atenção nos arremessos dele, pés muito separados, se você pega pra analisar o jogo, se você pega pra analisar o BJ Boston, ele recebe, né, péssimo, tipo assim, eu até notei aqui, ó, 22% nos pull-ups, 19% saindo do drible, esses são dados, né, do win stats, que você conhece muito bem, synergy, né, que são estatísticas avançadas que a gente usa aqui. Agora, os pés muito separados, né, parece aquele alicate que a gente fala. Obviamente, quando você tem um equilíbrio pra você arremessar os pés paralelos à sua condição, fica mais fácil, a bola cai. Agora, o BJ Boston vai precisar melhorar muito o seu arremesso dentro do NBA, se assim, ó. É, e o lance livre, geralmente, é um indicativo se o jogador vai ter um bom arremesso de 3 pontos, né, na NBA, né, assim, geralmente uma métrica que dá pra fazer. 78% não é ruim, mas também não é muito bom pra um cara da posição dele, ala, que é um scora, que era conhecido por ser um arremessador antes de chegar na NBA, né, desculpa, no college, então ele vai ter que evoluir isso também. E daí já fica esses 30% de 3 pontos, a gente fica com o pé atrás. Será que é isso mesmo? É um cara que tem teto pra evoluir? Tem, mas precisa melhorar muito isso que tu falou, Lás. A questão de mecânica de arremesso e o trabalho de pés, que é muito importante. Tive, por exemplo, um lamelo bol que consegue arremessar, mesmo sem a melhor mecânica de pés possível, mas não é em todo caso que isso acontece. Então, quanto mais os pés equilibrados estiverem, melhor vai sair o arremesso. Então, arremesso, tomado de decisões, capacidade de playmaker, definição próxima ao aro, e força física, né, que ele vai, essa é a mais fácil de evoluir que ele vai conseguir, obviamente. Mas são os pontos mais negativos do jogo do B.J. Boston. E a gente, pra fechar, pra fechar aqui, Sassinho, a gente tinha, né, quando a gente começa já, no começo da temporada, do college, falar de projeções de draft, a gente tinha o B.J. Boston no top 10, top 12 ali, cravado. Hoje, hoje, fora da loteria, e eu te falo mais, vai naquele range ali de 17 a 23, 17 a 24, viu? Essa é a minha aposta. Acho que tu tá bem positivo com o B.J. Boston, eu não duvido ele sair próximo ao fim da primeira rodada. Posição 26, 27, 28, eu não duvido nada. Mas é isso, não vai ser jogador de loteria. Se escolher ele na loteria, vai ser algo, acho que, muito ousado dentro dos jogadores. Porque a gente tá falando de um draft muito sólido na loteria, tem muitos jogadores bem interessantes nas posições de loteria. Então, pra mim, é nisso, entre 18 e 30 devem ser essas escolhas do B.J. Boston. Você foi muito guloso, né? Eu selecionei um range menorzinho ali, você vai ter 20 posições. Não dá pra cravar, mas a minha única cravada é que não sai na loteria. Ah, então tá bom. É a única coisa que eu cravo. Então, assim, ó, número 1, check. Temos mais 14 semanas aí, mais ou menos 100 dias pro NBA Draft, pra gente simplesmente conhecer todas essas posições. E você vai ficar por dentro de tudo isso. Todos os sábados aqui temos os novatos de volta, trazendo já os principais nomes. Obviamente, falaremos de Cade Cunahan, falaremos de Evan Mobley, falaremos de Ellen Suggs, de Ellen Green, comigo e todos esses jogadores que eu sei que você quer saber. Só assim, ó, mais alguma coisa? Aquele recado básico, né? Quem não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, que é muito importante pra receber tudo do live, né? Bom, de NBA todos os dias, 10h30 da manhã, overtime de segunda a sexta, 8h30 da noite. Deixa o like pra gente, o joinha, que é importante. E do lado do inscrever-se, quem não é inscrito e quem já é, tá inscrito ali, tem o Seja Membro, do 7,99 por mês. Tem conteúdos exclusivos e, claro, um grupo no Telegram que a gente discute. Eu, Laza, Radaeli, tá chegando também. Então vai ser bem legal esse grupo pra quem é membro do canal. Então não perca. E, claro, acesse o nosso site, livebastlebr.com e as nossas redes sociais, o live BSKTBR. Muito bem, senhoras e senhores. Esse foi o primeiro Os Novatos dessa pós-temporada de college aí, visando já o draft. A gente volta sábado que vem. Um beijo a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau.